Ainda tive tempo, olha a família que agora temos Rio e aqui dentro, nós escolhemos Que pra sempre os seus pais, nós seremos Eu entrei num mundo um dia e achei que não ia mais voltar A minha vida vai acabar, se meu HP zerar Caiaba, você criou tudo isso pra brincar de Deus Quem vai destruir o plano seu, vou ser eu